Mega Man X4 Notberry é um jogo no qual é Mega Man X4, só que você joga com Notberry. Tem um de uma cor e tem outro de outra cor. Eu não sei se tem uma diferença muito grande entre os dois. Peraí, não, um eu acho que atira em curva e o outro diretamente com ataque especial, mas... Yeah, vocês sabiam que esse jogo existia? Eu não sabia até pouco tempo atrás, mas ele existe. E, yeah, vamos ver, você consegue atirar, você consegue lançar bombas, você tem um pulo duplo e acredito que... Oh, pulo duplo é a sua versão do Dash aqui. Ok, bom, agora quanto ao jogo mesmo, ele é Mega Man X4, se eu não me engano e... Bom, pra falar a verdade, eu acho que tem um level design diferente, apesar de ser Mega Man X4, mas... E, yeah, isso aqui é fascinante, o jogo simplesmente... Ele roda bem... Não, não! Oh, meu Deus! Notberry contra Notberry. O que eu posso fazer nessa situação? Eu não sei. Ah, toma! Toma essa bomba, quer saber? Eu vou simplesmente correr. Isso aqui é Mega Man X4. Em Mega Man X4 você deve simplesmente correr e isso é inteligente. Ah, ok, será que dá pra... Não? Isso é o ataque fixo que você tem em termos de velocidade. Ok, sai pra lá, sai pra lá. Eu não tenho ideia do quão difícil ou não esse jogo é. A propósito, eu acho que todos podem perceber isso aqui. Ok, valeu pela energia ali, aquilo foi realmente valioso. Mas, yeah, honestamente, esse ataque aqui, meu que me lembra um pouco do... Ou... Buster do Zero, do X5. Eu não sei se é realmente comparável ou não, mas tudo bem. Por enquanto tá parecendo que, tipo, demora uma eternidade pra eu matar todo santo inimigo que eu encontro aqui. O que certamente não é ideal. Não é o que eu gosto de ver, de modo algum, mas... Vamos ver como as coisas serão. Ok, Magma Dragoon, você está aqui e vai fazer o lugar explodir. Pera aí um instante, a gente vai lutar contra ele? O que você faz? Oh, meu Deus, tá em português! O quê? Fascinante! Mas, ok, a gente vai enfrentar o Magma... Magma Dragoon? Notberay versus Magma Dragoon. A luta do século. Ok. Ahn... Não sei o que fazer aqui a propósito. Ok. Magma Dragoon, você certamente... Ah, qual é? Eu queria simplesmente passar por ali. Isso é uma maneira realmente bizarra de ter o gameplay desse jogo. Vamos simplesmente dizer aqui. Ok. Oh, aquilo saiu quicando no chão. Isso é legal. Oh! Ok, agora tudo explodiu antes da gente derrotá-lo, porque a luta aqui foi o suficiente para explodir o lugar. Ah, meu Deus, o grande herói da Happily Force. Um inimigo básico, gordinho, salvando tudo. A propósito, como vocês podem perceber, você não pode grudar em paredes, o que certamente é algo. Olha, sabe do que isso aqui tá... Sério? Oh, eu estou tão decepcionado. Sério? Ah, algo que eu ia dizer ali é que Mavericks causam muita destruição. Eu não tenho mais certeza sobre o que eu ia dizer ou não. Completamente. Puf! Desapareceu da minha mente, mas tudo bem. E sim, você fica completamente parado enquanto você está atirando, o que é algo importante de se ter em mente, certamente. Ah, yeah, não grudou em paredes. Ah, corre! Simplesmente atingir inimigos que estão meio que baixos é um problema tão grande aqui que você não tem tiro carregado nem nada. Uh, mal posso esperar para conseguir a primeira arma especial. Ok, eu não sei porque eu estou falando isso aqui como se eu fosse obter uma arma especial, mas certamente eu vou obter, né? Eu acho que eu vi algo meio que indicando isso. Ok. O pulo duplo aqui não é o mais impressionante do mundo, tipo... Quer saber? Para falar a verdade, agora que eu estou pensando, isso aqui é o... Espera aí. O pulo duplo tem quadro de invencibilidade? Isso é algo que eu preciso... Ok, não. Isso não é aceitável. Isso não é aceitável. Ok. Oh, meu Deus. Como isso aqui é um dos segmentos mais difíceis, eu não sei. Aquilo suficiente fica dando respawn constante, mas tudo bem. Ok, sai para lá vocês. Sai para lá vocês. Recuperei um pouquinho de vida e agora... Hora de enfrentar o primeiro chefe. Sobrevivente encontrado, de fato. Quem é você? Ah, isso... Isso aqui é... Isso é realmente engraçado. Isso aqui é, sei lá, tipo... Jogar o jogo do Mario com o Toe. Isso não é uma comparação. Remotamente. Comparável. Colonel? Eu vou ter que te enfrentar aqui? Ah... Ups. Você falou... Coisas erradas, certamente. Uau. Colonel realmente super inteligente. Como raios... Lutar contra ele aqui? Tipo... Isso parece realmente absurdo. Ok, ele pode ser atingido aqui nessa situação. Certamente... Ok. Então pula um duplo ali. Ah, eu não posso agachar! Ele é gordinho demais e alto demais. O que que... O que eu posso fazer sobre isso? Eu não sei. Ah, flutuando no ar. O Colonel é um pouquinho hardcore demais para ser o segundo chefe para enfrentar aqui. Ah, vamos falar porque é verdade. Ok. Ah, aqui. Aqui. Ah! Ok. Meu. O DPS aqui acaba sendo tão baixo. Ah, Coe! Não! Ok. Pelo menos as minhas bombas fazem bastante dano. Ok. Oh, não! Isso é um problema. Isso aqui é um sério problema. Ok. Tudo bem. Vamos em frente. Isto pode ser difícil, mas é uma dificuldade que eu aceito. Só... Olha. O ataque alto dele ali é algo que eu não compreendo. Agora, sei lá. Não sei. Vai que tem um... O ataque baixo é o que causa problemas, para falar a verdade. Não é exatamente o que eu esperava, mas tudo bem. Ok, ok. Ok. Yeah! Eu acho que o download foi completo aqui. Eu acredito que eu sei o que fazer. Ok? Opa! Yeah! Eu sei o que fazer. Sinto muito, Kernel, mas... Aqui... Acabou. Todas as suas chances. Yeah! Você não tem que acabar com ele completamente, o que é o que torna isso aqui justo, mas... Eu me adaptei! Eu me adaptei, e é isso que importa. Isso aqui tá me dando memórias do... Da história do Gama em Sonic Adventure. Oh, ok! Agora você tem três opções das fases que você pode seguir. Ok, Cyberspace parece uma péssima ideia. Fase do Slash Beast pode ser talvez uma boa, mas eu vou pro Vulcão, porque é claro que eu vou iniciar lutando contra o Magma Dragon. Tipo, eu já tenho prática! E já ter uma prática que é algo bom. A propósito, eu não tenho certeza sobre como exatamente funciona a situação de saves. Eu sei que existem saves, no entanto. Automáticos, isso é bom. Ok, vamos lá, cabe! Vamos... Oh, meu Deus! Me trouxe um problema. Ok. Eu sei que o meu instinto é simplesmente de ir rápido, porque isso aqui é Mega Man X, mas por mais que isso seja, não é algo que eu devo fazer. Vamos ser metódicos inteligentes aqui. Honestamente, isso aqui tá fazendo eu lidar com inimigos e segmentos de uma maneira tão completamente diferente de como eu normalmente faço em X4, que dá um resultado bem interessante. gigante. Uou! Ei, uou, uou, uou! Ok, eu posso destruir aqueles inimigos instantâneos. Ah, não. Imitou! Da Rap Force, como você é o inimigo mais perigoso aqui. Eu sei. Eu instintivamente vivo querendo... Ok! Uau! Obliterado e imediatamente cuspido aqui. Oh, você não pode continuar imediatamente do último checkpoint. Isso me preocupa profundamente porque não é assim que funciona no Mega Man X4. Ok. Acalme-se e... Quer saber? Eu acho que eu devo utilizar mais as minhas bombas. Tipo, simplesmente o fato de ter energia ali. Ok. Arma normal, granada normal. Eu começo com sub-tank. Oh, espera um momento. Isso... Isso completamente altera tudo, basicamente. Ok. Agora eu sei que eu já começo com sub-tank. Isso é... Meu, que raios de hitbox é essa? Completamente insana. Ok. Tudo bem. Vamos seguir calmamente e nós seremos vitoriosos. E agora que eu sei a situação do item, isso dá uma ajuda tremenda também. A propósito insano que o... Esse jogo simplesmente tem suporte a controle que funciona normalmente sem precisar de configuração nenhuma. E tipo, com controle 8-bit ainda por cima. Bom, pra falar a verdade, está sendo... Ahá! reconhecido como controle de Xbox 360, então... Está tudo ok. Ok, peraí. Hum. Ok, eu pensei que segurando pra baixo você podia dar mini pulinhos, mas não. Ó, qual é? Como eu poderia reagir a isso? Eu não poderia, mas tudo bem. Você pode explodir a isso e pronto. Ah, eu quero obter corações. eu acho que corações aqui pra aumentar a minha barra de vida. A primeira coisa que eu preciso. Ok, vamos lá. Quer saber? Começar a atacar antes é provavelmente a melhor... Ó, qual é? Ok, não, não, não. Eu não sabia. Meu, isso aqui está dando um nome em tal... Ok, checkpoint? Por favor, me diga que houve algum checkpoint. Não houve checkpoint algum. Hum, isso é um problema... Não, a hitbox minha é tão grande. Ela é tão imensa. Ela é do tamanho de um trem. Meu, é assim que o Double se sente na maior parte do tempo enquanto está em seu formato não... É... Em sua forma não ameaçadora porque acredito que... Basicamente isso. Ok, vamos. Meu, joga. Dá uns drops. Uns drops aqui seriam tão bons. Aqui, tipo, a quantidade de vida que você consegue a cada momento é realmente boa. Yes. Ok. O jogo sabe que você basicamente vai precisar de uma vida naquele ponto. Isso é bom. Olha. Quer saber? Válido. Ok, eu posso ficar em paz aqui. E agora eu sei que este carinha existe. Espera aí. Ok. Ótimo. Se eu levar uma pancada eu vou morrer a propósito. O que não é legal. Ok, eu vou simplesmente ficar atirando. Válido. Apesar de tudo. Ok, espera aí, espera aí. Yes. Uhul. Ok, vamos em frente cuidadosamente. Yes. Energia de arma. Ok, agora passar rapidamente daqui. Como eu posso fazer... Dessa maneira? Ok, se a gente leva a pancada utilize quadros de invencibilidade. tem quadros de invencibilidade no pulo duplo. Existem quadros de invencibilidade no pulo duplo. É um pouquinho difícil você realmente entender, mas existem quadros de invencibilidade no pulo duplo. Ok, quer saber? Você tem que desviar utilizando o pulo duplo mais do que atacar. Só que os quadros de invencibilidade são limitados. Olha! Ok, tudo tudo bem. Eu posso continuar em paz. Filho da mãe! Meu Deus! Eu... Nem quando eu joguei Mega Man X4 pela primeira vez na minha vida eu acho que eu apanhei tanto aqui. Isso... Isso aqui é algo notável, mas quer saber? Provavelmente culpa minha por decidir seguir nessa fase antes de tudo. E... quer saber? Eu ainda estou aprendendo como nosso amigo Notberrae deve ser tratado aqui. De uma maneira bem diferente do X e o Zero. Eu compreendo. Mas mesmo assim é um aprendizado. É um processo de aprendizado bem diferente. Ok. Agora a minha estratégia é... Ok. Fazer aquele cara aparecer saltar pra frente e saltar pra frente. Ok. Eu fui atingido mas isso foi o melhor progresso até agora. Ok. Aqui eu... Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer naquela situação. Eu não sabia o que fazer naquela situação. Ok. Estamos aqui de volta. Eu não queria ter feito um pulo duplo. Ok. Tem... Tem uma peculiaridade aqui sobre como as coisas funcionam. Quer saber? tanto faz peculiaridade. Eu tô quase morto de novo. Ah. Ok. Tô quase morto mas eu consegui passar. Uh. Vulcão área 2. Eu acho que isso aqui está mais curto também. O que também é bem... bem legal. E aí vocês podiam dizer mas por que não usou sub-tank? Ah. Ah. Ok. Eu... tá caindo rochas vulcânicas do teto. Peraí. Yes! Sub-tank! Progresso acaba de acontecer. Isso foi tremendo. Ok. Ah. E agora o que? E agora isso aqui é preocupante. Ok. Muita calma nessa hora. Yeah. Tem itens. Tem itens que a gente deve coletar. Portanto eu ainda tenho que identificar onde eu consigo o coração. A propósito eu vi a lava ali embaixo. e a lava ali embaixo me preocupa. Ok. Esse level design tá bem esquisito. Oh. Isso aqui é só pra você não ir rápido demais. Ok. Acredito que eu compreendo. Coração! Ok. Eu quero aquele coração mas deixa eu derrotar o Magma Dravun primeiro. Ok. Você pode utilizar o pulo duplo após você escorregar. Isso é muito bom. Ok. Beleza. Nós temos ambos os itens possíveis aqui. Bom. Tô dizendo ambos. Mas sei lá. Tinha uma peça de armadura na versão bom do Mega Man X4. Eu não sei se teremos algo assim por aqui. Ok. Eu compreendo que a gente vai ter recuperação de vida e a gente cá em cima de onde o Magma Dragon se encontra. Ok. Vamos lá. Aham. Imediatamente bomba nele. Yeah. Outra bomba. Ok. Tô vendo seus Hadoukens e Shoryukens e etc. E... Droga. Oh! Droga. Dois. Mais uma vez. Ok. Bom. Lá se vai minha energia. Ok. Peraí. Ok. Shoryuken. E agora ele tá fazendo isso. Ok. Tá sendo uma luta razoável aqui no momento. Ok. Eu não sei o que fazer nessa situação. Uou! Ok. Isso foi quase... quase uma derrota pro Magma Dragon. Aquilo foi algo bonito de se ver pra falar a verdade. Ok. Agora eu vou utilizar um Sub-Tank. Vou me certificar disso. Yeah! Senão a situação vai ser ruim. Ok. O dano que eu causo com isso aqui. Eu não sei o que fazer nessa situação. Eu extremamente não sei o que fazer nessa situação. Saber o que fazer nessa situação é uma parte muito importante do que... Ok. Pare! Pare de espumir isso! Magma Dragon, você não estou gostando desse spam. Nem um pouquinho. Ok, quer saber? Eu vou utilizar um Sub-Tank. Ok, quer saber? Ele funciona não da maneira que eu imaginaria. Imaginaria algo mais parecido com o funcionamento de... Quer saber? Tudo bem. Mas hein? Oh não! Mais o meu Sub-Tank! Uh-oh! O jogo está dizendo pronto. Mas a minha produtidão não existe neste momento. Mas eu decidi enfrentar a Magma Dragon. E eu irei ter que lidar com as minhas escolhas. Ok, você foi atingido. Ok, tome a bomba. Tome... Ih, por que eu já estou quase morto? Eu não sei. Ok, quer saber? Eu vou ficar meio que próximo do Magma Dragon. algum. Ok, atacar logo é o que você tem que fazer. Ele faz tanto dano de contato. Meu, eu... Eu sinto que sorte foi o que causou, ok, resultados da última vez. Então, você volta pra cá. Uh! Uh! Ok! Uh! Uh! Gostaria que se tivesse continues da mesma maneira que existe no Mega Man X4, não ter aqui me deixa triste. Mas, peraí, deixa eu saber pelo menos qual é a minha situação de itens. Peraí, e como funciona? Ok, e... peraí, mas, e o outro sub tem que eu coletei, ele não conta? Ele simplesmente não conta? Ok! E... É... Uau, isso foi super difícil simplesmente retornar até aqui Mas agora pelo menos eu compreendo um pouco mais da situação E eu poderei conseguir o meu coração Eu acredito, eu espero Bom, item foi adquirido Agora como não morrer? Ok, eu posso ficar em paz aqui ainda Ok, paz relativa considerando a situação de tudo caindo aqui Ok, salta pra cá E ok, não, ainda não é lugar de conseguir um coração E eu tenho que ir Ok, eu vou esperar lá, vai descer mais Antes de eu saltar ali Caso contrário, o resultado pode ser trágico Ok, quer saber? O resultado foi bem ok Ok O resultado permanece Ok, por enquanto Yeah! Coração adquirido Ok, maravilha Ter um coração aqui é algo tão significativo Pode ser a diferença entre derrota e vitória Eu não sei realmente qual vai ser o resultado que vai acontecer aqui Mas pode ser a diferença entre derrota e vitória Ok Yeah! Vida completa Eu tenho os dois itens Ok Eu estou preparado para te derrotar, Magma Dragoon Eu estou mais preparado do que eu poderia... qualquer um poderia imaginar Ok, vamos lá Ok, primeiro lugar Dano físico é a pior coisa que pode acontecer aqui Os projéteis dele são menos mal Os ataques de Street Fighter, no entanto, são perigosos Ok, eu estou no amarelo, significa e-tank Ok Bomba nele Bomba nele Ok Sai atacando E vou ter que utilizar o meu segundo e-tank Para derrotá-lo, é claro Ok Corrida de DPS Isso aqui é simplesmente uma corrida de DPS Não há dúvida sobre isso Não há dúvida sobre isso Estou fazendo bastante dano Yeah! Yeah! Como... Como diria o Magma Dragoon Isto foi um sucesso, meu amigo Sim, é assim que eu me sinto sobre isso Ih, 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 ih You got Rising Fire Ok Rising Fire Que pelo jeito é suficiente uma granada Na verdade Ok Acredito que sim Oh E agora nós temos três escolhas diferentes Peraí, como... Como funciona esse jogo exatamente Eu não sei Como funciona o continue Eu também não sei E é por isso que eu vou terminar O episódio aqui Deixando curtinho Porque eu não sei como As coisas vão se desenvolver A partir de então